Música Você já deve ter escutado aqui no Santuário Nacional a frase Acolher bem também é evangelizar. Em busca de acolher da melhor forma as milhares de romarias que vêm até a Casa da Mãe todos os anos, foi criado o Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida. Essa estrutura aqui, olha, enorme, que acolhe milhares de romarias há 10 anos. São 10 anos de muita história que a gente vai conhecer a partir de agora. Bora lá? Música O Santuário Nacional sempre contou na sua estrutura e na sua história com a presença de muitas romarias e grupos que vêm celebrar aqui. A celebração numa romaria, ela, claro, parte do princípio sempre da celebração da Eucaristia, que é o ponto alto da peregrinação, mas sempre houve também uma demanda daqueles grupos, daquelas romarias organizadas que queriam no Santuário Nacional um espaço para o seu encontro, para outras atividades, sejam elas religiosas, sejam elas mesmo de formação, e entre tantas outras necessidades. O Santuário sempre atendeu isso a partir do auditório Padre Noé Sotilo, que estava e que está ainda hoje no subsolo da Basílica, mas ele tem um espaço limitado. Foi ainda no final dos anos 90 que a Comissão de Pastoral do Santuário teve a ideia, juntamente com a construção do Centro de Apoio ao Romeiro, de criar um grande espaço que servisse para concentrações aqui no Santuário. Ele, aos poucos, ele foi ganhando forma e a estrutura foi levantada, depois da cobertura e, por fim, a conclusão do espaço, seja a parte de arquibancada, seja também a parte da quadra. Tivemos uma adaptação que foi muito positiva, que possibilitou termos sob a quadra, no subsolo, também um número bastante grande e interessante de salas multiuso. de maneira que o Centro de Eventos, então, passa a integrar esta estrutura do Santuário Nacional e também começa a contribuir de maneira muito significativa no Santuário na sua missão de acolher e evangelizar. O Centro de Eventos tem capacidade para acolher 8 mil pessoas. 6 mil ficam na arquibancada, que é setorizada por 5 cores. E 2 mil aqui na arena, olha, bem grandona. Aqui também tem elevadores e rampas de acesso para os portadores de necessidades especiais. Vocês sabiam que por aqui, durante esses 10 anos, já passaram mais de 300 mil pessoas? E não acontecem só eventos religiosos aqui no Centro de Eventos, não, viu? E para contar para a gente quais são esses eventos que podem acontecer por aqui, a Lini, olha, que já está sentadinha, Lini, conta para a gente quais são os outros eventos que já aconteceram e que podem acontecer aqui no Centro de Eventos. Sim, o Centro de Eventos é um espaço multiuso, então nós temos muitas diferenças de eventos para acontecer aqui, né? Então a gente pode receber tantos eventos religiosos, como você mesmo colocou, mas já tivemos vários eventos esportivos, Liga Nacional de Vôlei, de Basquete, de Handball, de Futsal. Então a nossa quadra também atende várias modalidades esportivas, vários eventos sociais já aconteceram aqui, formaturas, congressos, celebrações, shows, já foi casa e palco de muitos shows de famosos no Brasil. Que legal! Vários programas da TV Aparecida já aconteceram aqui conosco. Então é um espaço que a gente pode ser diversificado, né? Não só para atender as grandes romarias, os eventos religiosos, mas também todas as modalidades de evento, para teatro, para shows, para esporte, para cultura, para todo tipo de entretenimento. O local também é sede da Assembleia Geral da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Também já foi centro de treinamento da equipe olímpica da Rússia por 22 dias. E nós estamos vivendo em mais um ano de pandemia. Os eventos voltaram a acontecer por aqui, mas com alguns cuidados, né? Quais são eles? Quais são os protocolos que vocês estão seguindo para os eventos acontecerem aqui? Sim, graças a Deus nós conseguimos voltar com a realização dos eventos. Então as celebrações que nós tínhamos não estão mais acontecendo aqui no centro de eventos, somente no Santuário Nacional. E os nossos protocolos, eles seguem o Plano São Paulo. Então continuamos com o uso de máscara, álcool em gel, distanciamento social, solicitando a presença da carteirinha de vacinação, pelo menos com duas doses. Seguindo assim todos os protocolos para melhor segurança e cuidado com aqueles que estão participando do evento. Afinal, qualquer evento que acontece por aqui é sempre muito acolhedor. E essa é a missão de vocês, né? Sim, a nossa missão não é só acolher bem também e evangelizar, mas para todos os eventos, um único espaço. Além de acolher diversos eventos, lá ficam instalados o Portal A12 e o DHO, Departamento Humano Organizacional. No subsolo são nove salas com instalações para reuniões e eventos. E quem é que pode fazer um evento aqui no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho? Qualquer um que deseja realizar o seu evento pode fazer contato conosco. Nós temos um atendimento diferenciado, que nós ajudamos também na organização, na produção do evento. Então, anotem o nosso telefone, é o 012-3104-2560. E também pode fazer contato conosco por e-mail, que é o eventos.santuarionacional.com. E nós temos uma parceria muito boa, que são os hotéis da rede Rainha Hotéis, o Rainha do Brasil, o Rainha do Apóstolo, que se hospedando nesses hotéis, os participantes do evento, o organizador tem um desconto na nossa locação, podendo conquistar até 100% de desconto. Gente, olha só a oportunidade de você fazer o seu grande evento aqui, num grande centro de eventos. E olha só, gente, são 10 anos de história, mas eu tô sabendo que tem novidade por aqui, né? Você não quer contar pra gente aqui da Santa Receita? Sim, hoje nós estamos comemorando 10 anos, mas é o início dessa comemoração. Nós vamos passar o ano de 2022 comemorando os 10 anos e vem novidades por aí. Eu tô ansiosa já. Sim, vai ter uns ambientes aí modificados, bonitos, interessantes e vai vir novidade. Depois eu conto com exclusividade pra vocês. Arrasou, a gente volta, combinado? Tchau, gente. Tchau.